É isso o que significa viver no aqui e agora. Olá, tudo bem? Eu sou o Leonardo Ota e esse é o podcast Iluminação Diária. Se você quiser saber mais sobre a primeira escola online completa sobre budismo do Brasil, vai no link da descrição desse podcast. Hoje eu quero trazer um mestre que ultimamente eu venho aprendendo e estudando muito, que é o mestre Thina Han, do Zen Budismo vietnamita. E ele sempre traz os ensinamentos de uma forma que eu gosto muito, que é... Eu também gosto dos mestres mais afiados, por exemplo, Zongza Kinhentzim Rinpoche, entre outros mestres mais objetivos. Só que o Thina Han fala de uma forma amorosa, bondosa, compassiva, de uma forma tranquila, bela, né? Ele fala, ele tem uma perspectiva da vida de uma forma bela. Isso é muito bonito para nós. E para a gente aprender o Dharma nessa perspectiva também nos ajuda muito. Principalmente quando nós não estamos muito bem. E ele tem uma frase, um parágrafo só, que ele diz assim, Então, as pessoas às vezes também não sabem muito bem o que significa isso, né? De viver aqui agora, no momento presente. Então, basicamente, nós não ficamos presos em pensamentos de... Basicamente memórias, né? Muitas memórias do passado nos trazem até arrependimentos, tristeza. Pode ser que você esteja num bom dia e de repente você pensa em uma coisa que passou e aí você acaba com o seu dia por algo que você fez, você se arrepende ou alguma mágoa com alguma pessoa que você não tem coragem nem disposição para ir conversar e tentar acertar as coisas, né? Principalmente quando são pessoas da família, a gente quer... De forma geral, a gente quer distância, assim, né? Para não entrar em contato com aquele desgaste novamente. E também nós não ficamos presos às visões e aos pensamentos do que pode acontecer, né? Das expectativas ou ficar preocupado, né? Se preocupar com o que ainda nem aconteceu. Eu tenho até um exemplo prático para compartilhar com você, para você ver uma aplicação em alguma coisa prática do dia a dia, né? Quando a gente consegue apoiar o Dharma, os ensinamentos do Buda em prática. Eu estava resolvendo a questão do meu carro e tive que ir no DETRAN resolver documentação para transferir o carro para o meu nome e tudo mais. Então, começou uma jornada de coisas que eu tive que fazer. Eu tirei um dia para fazer isso. Aí eu fui na vistoria, aí o carro não passou na vistoria porque tinha um número lá que não estava dando para ver direito. Aí o cara mandou eu ir levar em uma oficina e higienizar aquela parte porque estava com ferrugem. Aí eu fiz, aí de lá voltei no cara, o cara mandou para um outro lugar do DETRAN. Aí eu tive que ir. Enfim, essas coisas de burocracia, né? Que todos nós passamos. Quando não é com isso, é cartório. Enfim, esses órgãos que na verdade, de forma geral, quase nos atrapalham, mais atrapalham do que nos ajudam, né? Então, eu fui resolver essas coisas no final das contas. Eu demorei, eu levei um mês e meio aproximadamente desde o momento que eu tive que pagar todas as coisas, né? Você tem que pagar aqueles boletos, aquelas coisas para você poder agendar a transferência. E aí eu esperei um mês e dez dias, que foi quando tinha vaga para a vistoria. Eu comecei esse processo em outubro, aí só tinha vaga para novembro. E aí fiz tudo, fiquei um tempão lá esperando e tal. Aí o cara que foi fazer a vistoria falou, ó, a gente vai precisar fazer uma perícia porque não está dando para ver esse número, parece que está raspado. E como eu havia levado o carro para o cara higienizar aquela parte, né? Higienizar, modo de falar, ele tentar restaurar aquela parte onde fica o chassi do carro. E ele colocou alguns produtos químicos para tirar o ferrugem e tudo mais. Eu nem sabia que o chassi ficava naquela parte, enfim. E o cara foi tentar higienizar aquilo. E ele colocou os produtos e ele deu uma... Ele tinha um aparelho que meio que lixava em cima um pouco para tirar o ferrugem, aquelas camadas, enfim. E aí estava um pouco arranhado. E o cara lá do Detran, que era um dos chefes lá e tal, ele que dava uma olhada, porque aí quando acontece essa situação, precisa regravar o chassi do carro. Você leva em uma oficina autorizada pelo Detran e eles regravam o número naquela área ali. Mas aí o cara ficou meio desconfiado. Aí, primeiro eu fui fazer a parte de análise, né? Para liberar a transferência, aí não deu certo. Aí esse cara me mandou para o chefe lá do Detran ver. Aí ele também não deu certo. Então, eu tive que remarcar essa tarefa, isso que eu precisava resolver. Só tinha vaga para um mês e meio depois. E eu marquei. Então, e no documento lá que o cara fez a perícia, ele colocou assim, indícios de raspagem. Eu expliquei para ele, é porque eu acabei de levar na oficina ali autorizado o Detran e o cara lixou, teve que dar uma lixada, né? Para poder tirar o ferrugem. Aí ele, é, não, mas eu tenho que analisar ainda e tal. Enfim, resumindo toda essa história, eu vou ter que levar o carro agora para uma outra perícia especializada, técnica, lá do Detran, que é os caras mais, vamos dizer, enjoados, né? Que eles vão realmente analisar tudo para ter um laudo para ver se eu vou ter a possibilidade de regravar o chassi ou se isso não, vamos supor que eles, ah, não, isso aqui foi adulterado, foi raspado. Eu nem sei o que acontece quando é isso. Mas, ontem eu fiquei bem chateado com toda essa situação, porque eu expliquei para o cara, mas ele quis ver o pior lado, né? Da história. E aí, quando eu cheguei no final do dia, eu estava muito cansado, desgastado, né? Eu fiquei praticamente o dia todo resolvendo isso e tendo que ter paciência, esperando, né? Esse pessoal que trabalha nesses órgãos, eles nos fazem esperar muito. E eu esperei, eu falei, eu vou fazer tudo, não vou bater boca, não vou bater o pé, e tudo que precisar fazer, o cara vai ali, faz isso, vai ali, eu vou fazer, porque se eu me desgastar, vai ser pior, se eu quiser brigar, enfim. E aí, acabou que ficou para um outro período, um mês e meio só, tinha só na agenda para essa perícia técnica dentro do Detran, daqui um mês e meio. E aí, hoje, então, só no final do próximo mês, é aproximadamente um mês e meio, que eu vou levar o carro lá para eles analisarem, para dar um laudo, para saber se eu vou poder regravar. Se eu puder regravar, eu vou ter que levar na oficina, fazer a regravação e depois levar o carro novamente lá neles, para eles analisarem se ficou bom, se não tem que fazer de novo, enfim. E aí, eu fiquei pensando nisso, né? Ontem, nossa, tem que... Aí, eu olhava o papel lá, o cara falou, indícios de raspagem, porque se você raspa o chassi do carro, fica como se você tivesse violado, né? É o RG do carro, aí dá um problemão, dá até, eu não sei se dá alguma coisa de justiça, enfim. É para ter que provar que eu não raspei, que não sei o quê, né? Enfim. E aí, eu fiquei refletindo sobre isso. E hoje, eu acordei bem tranquilo em relação a isso. Falei, eu vou compartilhar no podcast, porque isso pode ajudar. E aí, eu fui fazer meu trabalho, minhas coisas, e sim, lembro, eu sei que eu tenho agendado o dia para poder fazer o processo, né? Dar continuidade nesse processo, para eu poder passar o carro para o meu nome, o documento, né? E eu não estou chateado com esse fato. E eu estou agora lembrando disso, para te contar essa história, para te mostrar esse fato de como nós podemos trazer a mente para o presente. E aí, eu não estou me sentindo preocupado com o que vai acontecer daqui a um mês e meio. Eu tenho tantas coisas para fazer, eu preciso focar em fazer o meu trabalho, aqui no Sobre Budismo, podcast, tem a tutoria do Sobre Budismo, enfim, aqui virou a nossa escola, né? Então, eu estou tranquilo em relação a isso. Eu fiquei me perguntando, por que eu não estou preocupado com o que vai acontecer daqui a um mês e meio, eu tenho que resolver tudo isso, né? Fazer todo esse processo. E eu sinto que são por dois fatores. Eu contei tudo isso, porque eu quero chegar nesse ponto, de como isso pode te ajudar, e como você pode desenvolver uma mente que está mais no momento presente, que está aqui agora, que não vai ficar tão preocupado com o que vai acontecer lá na frente. Porque é uma incerteza. Eu posso levar o carro lá, os caras analisarem, geram um laudo, isso deve demorar, não sei se é no mesmo dia ou não. E aí, eu posso regravar e eu já resolvo a coisa. Ou pode ser que eles falem, não, está arranhado, realmente foi raspado o chassi, enfim. Enfim. E eu nem sei o que vai acontecer, se essa possibilidade ocorrer. Mas, se eu ficar com a minha mente todos os dias, o tempo inteiro lá, eu vou me desgastar, eu vou gastar muita energia e eu preciso colocar a minha energia em outras coisas. Então, eu preciso fazer o que eu preciso fazer e não ficar preocupado. Eu vou anotar a data que eu tenho lá agendada para levar o carro lá novamente e deixo as coisas acontecerem. O que precisar ser feito, eu vou fazer. Aí, a gente gasta menos energia. Porque, vamos supor que aconteça alguma coisa e eu preciso provar que, enfim. Eu vou, ah, o que eu vou precisar fazer? Aí, eu vou, no dia que eu tiver que fazer isso, eu vou fazer. Bom que eu tenho um comprovante de transferência que eu fiz o serviço com o rapaz, que ele limpou a área e por isso que está um pouquinho raspado. Mas, não está raspado o número, está raspado em volta. Enfim, isso é para você tentar visualizar como que nós fazemos para trazer a mente para o presente. E aí, o que eu acredito que me ajuda muito que está me ajudando a não me preocupar tanto? Primeiro, ter foco nas atividades atuais que eu estou fazendo no dia. Focar nisso. São coisas importantes. Aqui e agora. Eu tenho que trazer a minha mente agora. E o fato de estar totalmente envolvido com o Dharma, com o Budismo. E aí, nós vamos mudando a nossa percepção. Então, todos os dias, eu tenho que fazer postagens, tenho que fazer infográficos, tenho que fazer podcasts. Tem uma série, uma série de atividades. E tem as meditações que eu faço com frequência, né? Tudo isso vai ajudando a ter uma mente que não é tão arrastada e perturbada. Pode ser que um dia eu fique, poxa, eu tenho que resolver aquela coisa do carro, ainda tem mais um mês. Pode ser que isso aconteça, mas de forma geral, quando você vai praticando, quando você vai se envolvendo com os ensinamentos, tendo mais consciência, praticando meditação, estudando, fazendo todo esse conjunto de coisas, com o tempo, a sua mente vai aprendendo a lidar melhor com essas coisas. E o fato de treinar meditação, principalmente, trazer a mente para o presente, nos ajuda a lidar melhor com isso. Porque você não fica, ah, daqui a um mês e meio eu tenho que resolver isso. É para você ter uma ideia, a agenda mais próxima, esse podcast está sendo gravado no meio de novembro de 2020. A agenda que tinha lá disponível era para o dia 24 de dezembro, na véspera do Natal. Só que como eu sei que isso é uma coisa extremamente demorada e burocrática, a data mais próxima que tinha eu peguei. E era essa, oito horas da manhã, 24 de dezembro. Ou seja, daqui a um mês e meio da gravação desse podcast. Pode ser que você ouça isso no futuro, né? É só para você ter uma ideia. Vai adiantar eu ficar todos os dias me recordando que dia 24 de dezembro, oito da manhã, eu tenho que estar lá no Detran para os caras analisarem, me darem um laudo, e para ver no que isso vai dar, que eu nem tenho ideia no que vai dar. Eu vou perder meu tempo, vou gastar minha energia. Então, eu tenho que trazer o meu foco, minha atenção aqui e agora. O que eu tenho? Depois desse podcast, eu tenho que fazer algumas imagens para o sobre budismo, eu tenho que publicar alguns posts, eu tenho que responder pessoas, eu tenho que organizar algumas coisas, tudo para o sobre budismo, porque esse aqui é meu trabalho integral. Então, eu te contei tudo isso para você ver como que nós podemos trazer o Dharma, os ensinamentos, para o dia a dia. Como é que nós podemos perceber as coisas, não gastar energia com aquilo que não é o momento para ser gasto energia. E eu também estou com essa perspectiva. Ontem eu fiquei o dia inteiro lá tentando resolver isso, eu pensei só assim, eu vou ficar tranquilo, e eu consegui ficar tranquilo, só fiquei cansado, né? Porque você fica lá esperando um tempão, durante um dia inteiro. e depois vai num lugar e vai no outro, e pega um documento aqui, leva na oficina ali, enfim. E aí, eu fiquei muito tranquilo em relação às coisas, porque eu fiquei totalmente aberto. Eu pensei assim, o que é preciso resolver em determinada situação, eu vou fazer. Não vou ficar discutindo, não vou tentar bater boca, não vou... Assim, o cara falou, ó, não dá para ler, precisa limpar. Eu fui tentar limpar. Ah, não deu para limpar, então você vai ter que levar na oficina, depois você traz aqui, porque tem que fazer uma restauração, nessa área aí, para eu poder ver o número. Aí, levei, aí não deu certo. Então, assim, o que precisava ser feito? Ah, é isso aqui que precisa ser feito? Não discute, não vai ficar discutindo com o cara, pô, mas você devia tentar olhar, pô, se você nem olhou direito. Ah, mas só por causa desse detalhe aqui, você... O que isso vai adiantar? O cara vai ficar bravo com você e vai reprovar. Fala, agora você vai ter que reagendar, você vai ter que arrumar seu carro e isso e... Vai adiantar? Vai resolver? Então, quando você tiver problemas, foque nesses... me aprovar ou não, ele queria só fazer o trabalho dele, continuar, não vou ficar discutindo com o cara. Então, se eu ficar discutindo, é pior, porque eu vou ter que fazer tudo o que eu tenho que fazer, que dá um maior trabalho, dor de cabeça, e ainda ficar discutindo, ou seja, eu ia gastar o dobro de energia, ou o triplo de energia que eu ia... gastar, apenas fazendo o que era necessário para ser feito, sem ficar tentando mudar as coisas. Porque a gente não aceita as coisas, o cara fala, não, você vai ter que levar e arrumar. Poxa, mas você não pode dar uma olhada direito, porque você vai ficar discutindo, o cara é um profissional, está ali trabalhando. Você vai gastar a sua energia, vai estressar a pessoa, vai se estressar, então faça só o que é necessário ser feito, não fica discutindo. Isso é um aprendizado, porque se um dia você tiver um mestre budista, tirando que ele não te peça nada, que fira os preceitos budistas, que são alguns, importantes, o que ele pedir para você fazer, você vai fazer, porque ele está querendo o seu melhor. Você tem um mestre justamente para ser orientado em um determinado caminho. Aí você tem um mestre, ele pede para você fazer uma coisa, você não faz, você fica em um cabo de guerra com o seu professor? Então, não tenha um professor, só siga as coisas como você acha que você deve fazer. É a mesma coisa, você está indo lá, o profissional fala que você tem que fazer isso, aquilo simplesmente faça, não fica discutindo. Ele sabe muito mais que você. Ah, Léo, mas pode ser que ele esteja querendo enrolar para poder você gastar mais dinheiro com o Detran e tal. Eu não posso controlar isso, o que eu posso controlar é assim, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer isso? Eu vou fazer e resolver. E pronto. Aí eu já me livro do que precisa ser feito e vou seguir minha vida, fazer as minhas coisas. Agora, eu posso ter que fazer o que eu tenho que fazer e ainda gastar minha energia brigando com as pessoas. Às vezes, eu sou um tipo de pessoa que eu não sei lidar com determinadas situações. E aí, tem vezes que eu realmente me posiciono. Falar, não, o senhor está errado, isso aqui que o senhor está fazendo vai prejudicar, vai prejudicar isso. Não está certo. Então, eu me posiciono. mas de forma geral, através da prática, estou sendo mais compreensivo em aceitar o que eu preciso fazer. Então, isso tudo eu te contei porque pode te ajudar a te dar uma perspectiva. A gente, às vezes, não aceita muito bem as coisas. Espero que isso, de alguma forma, te ajude ou seja benéfico para você. Então, um grande abraço. Até o próximo podcast Iluminação Diária.